Bom, olá a todos. Um rapaz perguntou para mim aqui sobre essa questão aqui do Salmo 110. É uma passagem que é citada no Novo Testamento. E como eu nunca falei sobre isso, então eu vou tecer uns comentários aqui rapidinho, ok? Aqui em Mateus 22, do versículo 41 a 46, estavam os fariseus reunidos, aí Jesus interroga aos fariseus, dizendo Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eu até destaquei aqui para vocês entenderem o contexto, tá? Aí os fariseus responderam, eles disseram, Cristo é filho de Davi, que é a resposta deles. Aí Jesus diz, como então que Davi, que em espírito, lhe chama, né, Senhor, o Cristo, lhe chama. E se lhe chama, ele está se referindo ao Cristo, dizendo Diz-se o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, ou seja, o Cristo, Como então que o Cristo seria o seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia, ousou mais alguém interrogá-lo. Então tem algumas estranhezas e alguns problemas nessa passagem aqui do Novo Testamento. Quais são os problemas, Ronaldo? Primeiro, aqui na pergunta de Jesus, os fariseus respondem que o Cristo seria filho de Davi. Mas não filho literalmente, porque Davi já tinha morrido há milênios, é óbvio, né? O Novo Testamento é no período romano, Davi é lá, no período dos reis. Logo, seria impossível o Cristo que viria a ser filho de alguém que já morreu há milênios atrás. Podia ser até um tatatatara neto, mas filho não. Então, não teria sentido. Então, quando os fariseus falam que Cristo seria filho de Davi, eles não estão falando que seria filho de Davi, estão falando que seria um descendente da casa de Davi. Mas Jesus, mesmo assim, entende que Cristo seria o filho de Davi, literalmente. E ele utiliza um dos seus salmos como questionamento. Como pode ser seu filho se Davi lhe chama de Senhor? Quer dizer, então fica meio sem sentido essa indagação de Jesus, porque, na verdade, não era filho literal que os fariseus falaram, era um descendente de Davi. Então, fica essa indagação, ficou meio sem sentido. Tanto que você pode ver aqui, que os fariseus estavam certos dentro do contexto, porque as profecias diziam que o Messias seria filho de Davi, no sentido de ser descendente de Davi. Aqui, Jeremias, como também a Davi, o seu rei, que lhes levantarei. Quando Jeremias escreveu isso aqui, Davi já tinha morrido. Então, o que Deus está falando? É que seria um descendente de Davi. Ou aqui, Isaías 16. Eu só peguei duas referências, tá, pessoal? Que aparece o nome de Davi. Mas, então, esse argumento aqui que Jesus usou ficou meio estranho, né? Porque, como, então, que Davi chama o Messias de Senhor, se ele era seu filho? Então, não teria sentido. E Jesus está citando aqui, no contexto, o Salmo 110, dizendo que Davi estava chamando ele, no caso, Jesus, o Messias, de Senhor. Ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, aqui Jesus entende que é Davi falando que está chamando o Messias de Senhor. Ok, ó, disse o Senhor, Davi, ao meu Senhor, ou seja, ao Messias, ao Cristo. Só que aqui tem um problema, Davi não está falando isso. No texto hebraico, Davi não está se referindo ao Messias, até porque Davi não foi profeta. Então, Davi não está falando aqui, esse meu Senhor, aqui, como se fosse uma referência messiânica, ou ao Messias que deveria vir. Olha aqui no texto, ó. O primeiro termo aqui, Senhor, do Salmo 110, é o tetragrama. Então, aqui é uma referência ao próprio Deus. E o segundo termo aqui, meu Senhor, é aqui, ó, Adoní. Eu destaquei aqui em vermelho, ó, que tem uma conjunção, Leadoní. Mas Adoní é o termo que Davi está usando. E o termo Adoní significa meu mestre, meu Senhor, sempre utilizado de forma respeitosa a seres humanos, mas nunca é utilizado para Deus e muito menos para o Messias. Portanto, não é uma referência ao Messias. É uma referência humana. Aqui, ó. Em Gênesis 23, 5, ó. E responderam os filhos de Hete a Abraão. Com quem que os filhos de Hete estão falando aqui? Com Abraão? Abraão não era um ser humano? Correto. E como que eles responderam a Abraão? Meu Senhor. É o mesmo termo aqui, ó. Adoní. Aqui em Gênesis também, os servos de Abraão disseram, ó. Deixa-me ir ao meu Senhor. Adoní. É o mesmo termo. Ou aqui, por exemplo, Gênesis 32. Exaú. Jacó enviou mensageiros a Exaú e falou, assim direis ao meu Senhor. Exaú. Aqui, ó. Jacó está chamando Exaú de meu Senhor. Adoní. Exaú era algum Deus? Era alguma divindade? Era o Messias? Não. Exaú era só um homem, irmão de Jacó. Vocês notaram? Então, o mesmo termo que é usado aqui no Salmo 110, só é aplicado a humanos. É uma forma respeitosa. Então, se nós formos tomar o meu Senhor do Salmo 110 como Messias, nós teríamos que tomar Abraão e Exaú como Messias também, ou como divindades. Então, o Salmo, na verdade, é assim, ó. O Salmo de Davi. O Eterno disse ao meu Mestre, espera-me à direita até que faça de teus inimigos um descanso para os seus pés. Uma das principais interpretações desse Salmo nos conta que ele se trata do rei Davi. Então, esse Adoní aqui do texto, ó, meu Senhor, é o próprio rei Davi. Por que, Ronaldo? Eu não entendi. Vamos explicar. Sabemos que o maior desejo de Davi foi o de construir um templo para Deus em Jerusalém. Mas por Davi ser um homem de guerra, Deus realizou o seu desejo através do seu filho, Salomão. Todo mundo conhece essa história. O profeta Natan foi lá, falou que ele tinha muita guerra, então ele não podia construir o templo. Salomão ia construir. Apesar disso, Davi fez questão de participar de alguma forma da construção do templo. Por isso, ele preparou o que pôde e deixou para o seu filho. Como sabemos, Davi era músico e um grande compositor. E o livro de Salmos foi composto justamente com essas músicas e hinos, né, canções do rei Davi. Para quê? Para que os levitas, que eram os sacerdotes, os cantassem no templo. Então, Davi, então, separa quatro mil levitas para cantarem esses salmos no templo, conforme você pode ver no segundo livro de crônicas. Então, no Salmo 110, os levitas cantam sobre o seu mestre. Quem que era o mestre? O rei Davi. E sobre o seu desejo, né, de construir o templo. Os levitas dizem sobre o rei Davi. O eterno, que seria Deus, disse ao meu senhor, ao meu mestre, Davi. Espera à minha direita, até que eu faça aos teus inimigos um descanso para os teus pés. Ou seja, espera um pouco até que teus inimigos sejam todos derrotados. E aí sim haverá o templo. É basicamente isso. Então, Davi escreveu esse salmo para os levitas cantarem no templo sobre ele mesmo. Vamos ver agora aqui o contexto do salmo. Disse o senhor, Deus, ao meu senhor, Davi. Assenta-te à minha direita, etc. Domina no meio dos teus inimigos. Isso aqui não se aplica a Jesus, porque Jesus não derrotou os seus inimigos. Ao contrário, ele foi crucificado. E aqui esse versículo que eu destaquei, que é aquela parte. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui Melquisedeque não é aquele Melquisedeque lá de Gênesis. Aqui é outro termo. Se quiserem, uma hora eu posso até explicar no vídeo. Mas aqui seria o rei da paz, ou algo assim parecido. Mas é engraçado que o autor de Hebreus, ele pega esse versículo aqui, ele faz todo o Melquisedeque, quase um capítulo inteiro, dando a entender que aqui o texto está falando de Jesus. Mas na verdade, Davi está falando de si mesmo. Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos, por escabelos aos teus pés. Tá bom? Paz a todos.